Três perfumes masculinos importados que têm cheiro de magnata. Essas fragrâncias transbordam luxo e sofisticação e remetem a produtos de qualidade, produtos refinados. Quero começar com essa fragrância. Cara, olha, eu tô simplesmente apaixonado pelo Terre de Hermès ou Givré. Digo pra vocês que esse perfume tá no meu top 3 de melhores lançamentos do ano. Eu não sei não, mas eu acho que esse perfume pode ser que ele leve o melhor do ano de 2022. Olha o spoiler aqui, tá? Outro perfume maravilhoso, Água de Loewe L. Que fragrância espetacular, gente. Cítrico maravilhoso com uma pegada de qualidade de nicho. E o B612 da Nishane, que é um amadeirado espetacular. Eu quero falar mais dele em breve pra vocês. Gostou dessa dica? Deixa o like.